Fala soldados, eu e o Diego Meco estou aqui mais uma vez trazendo um novo vídeo com... Mais um vídeo, Jamimete, logo com uma banana na tela... Começão 18 de março. Preparados? Tô preparado. Para começar bem, temos um novo passe do soldado de chocolate com pimenta. Para deixar a sua páscoa um pouquinho mais quente. Chegando no passe do ZP, temos... Jamimete que acusou pra ficar quente, mano. Chocolate. Progresso, não tá travando. No passe de P chega a faca Banana Guerreiro. Banana Guerreiro. Novidades na loja do passe do soldado. Uma faca. Já tínhamos a granada Banana, né? Agora temos uma faca. Legal, hein? E os novos itens são... Aqui, novos itens da loja do passe. QBZ, coisa linda. Faca Coelhinho. Não consigo imaginar como o boneco segura essa faca com as caixas. Então, provavelmente, as duas armas aqui é de moeda. Então, para quem não gastou as moedas, coisa linda. Z03 Diamante Vitoriosa Rosas Mortais. Que você pode transformar em VIP. Olha! Faca Coelhinho. Dá para transformar QBZ em VIP, mané. Coisa linda. Caixas Arte Urbana, Arte Urbana 2. Será que dá para pôr boneco em cima também? E a Paola com 40% de desconto, galera. Se você não tem, essa é a hora. É, adianta. Paola. Paola não joga faca. Ela é uma boneca voltada para modo zumbi, tá? Antes que vocês me perguntem. Em Março, chegam ao Crossfire as novas caixas Girl Power. Girl Power. Duas versões possuem... Mané, eu acho que eu estou gravando essa conexão um pouquinho atrasado. Porque eu tinha 4 tickets caixa grátis e eu acabei ganhando a Cyborg. Cliquei lá no baguio de roletar 10 de uma vez e acabei ganhando a Cyborg. E armas com design único e une beleza e potência de uma forma jamais vista. Saca só, a caixa Girl Power vem com a ser de todas armas. N4-1S Cyborg. A gente já viu, né, Gêmea? Pelo. O que veio? Ah, mas a smoke aqui, ó. Tá maneiro. Olha só. A smoke... Legal, legal a smoke. Já na caixa Girl Power. Mas eu não vejo, tipo, muito sentido pessoas pobres como eu querer fechar essa caixa não. Só quem é colecionador mesmo. Também tem personagem nova chegando pra curtir a Páscoa com estilo. Conheça a Playgirl. Playgirl. Pra quem vive o Lifestyle Gamer dentro e fora do jogo. Lifestyle Gamer. Ela tem duas habilidades que podem ser substituídas usando as opções de habilidade de personagem. A mina tá parecendo uma boneca da Playboy, porra. A Playgirl é imune a dano de granada do time, reduz dano de queda e ainda vem com um slot de habilidade extra. Que pode ser desbloqueado com três itens de expansão de slots para personagens simples. Eu já garanti a minha. Ou seja, ela só tem três... Garantiu o que, Gamer Mat? Tu nem joga essa merda, Gamer Mat. Garantiu a tu, caralho. Vai ter mais personagens chegando. Só que dessa vez é oficial, hein? Vocês nem... Eu acho que esse é o boneco que dá bala pra pistola. Entenderam, né? Manon. Manon é uma presença hipnotizante que irradia sensualidade e perigo. Combinação fatal. Aliás, recado para aqueles que ousarem se aproximar dela. Cuidado. Manon também possui duas habilidades que podem ser substituídas usando as opções de habilidade de personagem. Além de ser imune a dano de granada do time e redução de dano de queda. É um boneco normal, então... Como eu disse pra vocês... Caralho, viado. Tipo, o cara fez um banner sensacionalista como se fosse uma boneca VIP, cara. Caralho, mano. Eu amei. Não sei nada agora. Na mesma conexão do mês passado, no decorrer de 2024, teremos vários eventos para celebrar o aniversário do Deusfile Brasil. E chegou a vez de março. Recebeu o evento mensal celebração de 12 anos. É isso aí. Mais um baita evento para a comunidade do capital. Mais um evento mensal? Coisa linda, né? Tem diversas missões disponíveis. E olha, pelo que eu vi, vocês terão... Quase, o oito está voltando. Será os primórdios de 2015 e 16? Onde eles faziam eventos que davam mais de 300 caixas por mês, velho? Será? Trabalho, hein? Mas também, quanto maior o desafio, melhor a recompensa. É verdade, mano. Vocês podem levar de forma permanente a USP Orquídea. E se vocês completaram o evento do mês passado, vocês vão receber por mais 30 dias a Desert Eagle Predator 12 anos e a M4S Ciborgue 12 anos. E aí, gostou? Quero os prêmios? Então corre! Porque o prazo do evento é de 6 a 31 de março. E relembrando a vocês, galera, que a partida de 15 de março começa a 19ª temporada de clã. Caralho, velho, não sei por que, mas a temporada de clã, cara... Eles demoram mais de um ano pra resultar essa merda, sei lá, 6 meses. Não sei, mano. Essa porra tinha que acabar junto com a ranqueada, cara. Ficou assim, a ranqueada padrão, que procurar destruir, blá, 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 vocês sabem. Cara, essa merda devia acabar junto com a temporada de clã e com a rank de zumbi, cara. Pô, mano, é muito tempo, viado. Tipo, temporada de clã e ranqueada zumbi, é muito tempo, mano. E os prêmios estão incríveis, mas vocês sabem, os prêmios e recompensas variam conforme o seu elo. Então passa no post do fórum pra ver qual a sua premiação de acordo com o elo do seu clã. Tô passando, mano. E assim, chegamos ao final... É, mais uma conexão. Caralho, essa foi rápida, né, mano? Tivemos... Que bezeu no passe, coisa linda, tipo, por moeda. É aquilo que eu sempre falo, se você não faz o passe, faça, porque vale a pena o passe do jogo. Tem vídeo no canal explicando os motivos porque é viável você adquirir todo o passe e completar ele. E o evento, né, que agora eu acho que eles vão voltar com essa parada de evento mensal, que é muito bom, cara. Pra quem é pobre assim como eu, tem muita coisa na conta, é sempre bom. Então é isso, mano. É que são curto. Valeu, tamo junto. Like e se inscreve aí se tu quiser também. Já vai pro caralho.